Olá pessoal, Stop Motion Adventure na área. Vamos para o nosso top 10 animais da fazenda. Em décimo lugar, o gato. O gato é um felino capaz de exterminar todos os ratos que podem surgir na fazenda e se alimentar da comida dos animais. Em nono lugar, o ganso. O ganso é um animal extremamente feroz que pode estar fazendo a defesa da fazenda. Em oitavo lugar, o porco. O porco é um animal que serve de alimento para o ser humano. Em sétimo lugar, a cabra. A cabra é extremamente importante também porque ela pode estar produzindo leite para o ser humano. Em sexto lugar, o pato. O pato põe ovos e também serve de alimento para o ser humano, tanto os ovos quanto a sua carne. Em quinto lugar, o cachorro. O cachorro é um animal extremamente importante também por fazer a defesa e muitas das vezes ajudar no pastoreio dos animais. Em quarto lugar, o cavalo. O cavalo é um animal muito importante por servir de meio de transporte para o ser humano e por deixar a fazenda ainda mais bela, ainda mais produtiva. Em terceiro lugar, a ovelha. A ovelha serve para o ser humano na produção de roupas, por causa de sua lã, que é bem quentinha. Em segundo lugar, a galinha. A galinha serve de alimento com a sua carne e também bota ovos, que podem ser alimento para o ser humano. São muito deliciosos. E, em primeiríssimo lugar, a vaca. A vaca é o animal querido de todas as pessoas que gostam da fazendinha. A vaca serve de alimento e também produz leite para o ser humano. É isso aí, pessoal. Esse foi o nosso top 10 animais da fazenda. Escreve aí nos comentários qual é o seu top 10 animais da fazenda. E não se esqueça de passar no nosso novo canal focado em fazendinha. Valeu, galera! Até a próxima!